5.026 metros de altitude Olha a quantidade de gelo mais uma vez na barraca Realmente te leva ao extremo Foi uma das piores noites que eu já passei em camping Eu vou começar agora uma trilha que vai ser talvez um dos maiores desafios da minha vida Eu vou fazer o circuito Waiwash em Huaraz, no Peru E vão ser 8 dias na montanha Eu estou com dois amigos e a gente conheceu agora há pouco mais duas pessoas que vão fazer o mesmo circuito Então a gente vai caminhar junto pelo menos por alguns dias E estou muito animada, mas também estou um pouco tenta Porque vai ser a primeira vez que eu faço um circuito de trekking na altitude Eu estou acostumada a fazer esse tipo de caminhada por conta própria Que é o que a gente vai fazer sem guia Acampando, carregando toda a comida Então não sei o que vem por aí Mas vai dar tudo certo A gente estudou muito o caminho, se planejou bem Se acontecer alguma coisa, se a gente precisar parar A gente está preparado para isso também A gente pegou um ônibus às 5 da manhã de Huaraz Chegou em Chikuia, conheceu esse outro casal E a gente dividiu um táxi até o primeiro acampamento A gente conseguiu encurtar bastante o caminho Mas a gente achou que teria um segundo ônibus Que dizem que não existe mais Então a gente tinha que pagar um táxi de qualquer forma Então agora a gente vai começar a subir a montanha Vamos lá E fomos recebidos com muito vento Já começamos também subindo bastante Nosso primeiro passo de montanha Todo dia vai ter um passo de montanha E a gente começou a mais ou menos 4.100 metros de altitude Vai ter uma subida de 600 metros aqui A gente vai bem devagarzinho Até aquecer, pegar o ritmo E o ar é muito raro é feito Então não dá pra ir muito rápido De qualquer forma Estamos bem E devagar a gente chega lá É difícil Mas eu acho que a gente está indo na verdade incrivelmente bem Com o sol ajuda bastante Estava bem frio no início O corpo vai esquentando também E em algumas partes não bate tanto vento Então está bem gostoso aqui Difícil sair Eu tenho comido vários snacks com frequência E feito paradas curtas Então eu prefiro andar devagar E parar pouco Depende do ritmo de cada um O Brody que está indo na frente Prefere fazer algumas pausas mais longas Mas cada um tem o seu ritmo A gente acaba andando em grupo da mesma forma Está todo mundo junto nessa Tem um grupo enorme Atrás da gente Eles estão com guia, tour E com burro Então eles estão mais leves Mais rápidos que a gente Essa última parte Está realmente desafiadora Mas vem devagarzinho Dá pra ir Fazendo uma pausa A cada 10 passos Para recuperar o fôlego Chegamos a quase 4.700 metros Finalmente chegamos no passo E o pessoal já desceu Porque está fazendo muito frio aqui Vamos embora E logo no primeiro dia Quando eu fui pegar a comida Está cheio de pasta de amendoim Por tudo quanto é canto Até na roupa Que bagunça O almoço está servido Fiz aqui um wrap Com maionese Ovo E queijo Chegou a hora de apresentar o nosso grupo Essa é Emma Da África do Sul Sete Da Alemanha Eduardo Da Espanha E Brody Da Austrália O Aiwashi Não é um parque nacional É administrado pela própria comunidade Que mora aqui Só que uma particularidade É que eles cobram entrada Em vários lugares É pra ajudar a comunidade Mas o valor é bem alto A gente já pagou Três vezes hoje Dando um total De 110 soles O que é muito dinheiro Um pouco mais de 150 reais Então mesmo fazendo por conta própria Não é um trekking hiper barato Porque a gente vai pagar Pra acampar A gente vai pagar Pra entrar nas comunidades Então Fica um pouquinho mais caro Uau Acabamos de chegar No Camping Yanka São mais de 4 horas da tarde A gente saiu 10h30 Então levamos 5h30 Em um trajeto que deveria levar 4h Mas fomos devagarzinho Foi o primeiro dia Bom pra aclimatar Espero que os outros dias A gente consiga ser um pouquinho mais rápido Mas também não sei se esse tempo previsto É mais pro pessoal que vai sem peso E olha só A quantidade de gente que tem aqui Dá uma olhada Tem um grupo gigante Ficando aqui No acampamento Então Não é uma zona tão remota assim Porque os grupos Que vêm com o tour São normalmente bem grandes E agora é Armar a barraca Que daqui a pouco o sol Tá se escondendo Atrás daquela montanha A grande novidade É que essa barraca é nova Eu não estreiei ainda E nunca montei ela E vou montar sozinha O Shaliko não tá aqui Pra me ajudar Dei uma olhada Em como se arma Antes de um vídeo Mas parece ser bem simples Acho que vai ser rapidinho Barraquinha montada Eu tô tão feliz De ter dado tudo certo De ter curtido o caminho Eu tava com um pouco de receio Da altitude Do peso Tá bem pesado Realmente Uma das trilhas Com mais peso Que eu já fiz E na altitude Então é um esforço Muito grande É exaustivo Mas tô feliz Por ter dado tudo certo Eu tô bem Não tô sentindo nada Já troquei minha roupa Tô com uma roupa Um pouco mais quentinha Mas não tenho muito Mais roupa Olha esse saco de dormir Enorme que eu tive que alugar Infelizmente Meu saco de dormir Não aguenta uma temperatura Super baixa A temperatura de conforto É mediana Então eu aluguei Um saco de dormir Só que eu aluguei No dia anterior De vir pra trilha Então eles não tinham Muita disponibilidade Mas meus amigos Alugaram Três dias antes de mim Então conseguiram Um bom saco de dormir Pelo mesmo preço Que eu Bem mais leve Bem menor Mas pelo menos Não devo passar frio O que é mais importante É uma segurança Olhem Essa vista Da minha barraca Uau De frente Para as montanhas Seis e meia Horário do pôr do sol Começou a esfriar bastante Mas a gente Comeu uma comida quentinha E deitou direto Para dormir Porque na montanha Tem que ser assim Senão fica muito frio E a gente perde Muito calor E tá bem ok Aqui dentro do saco De dormir Provavelmente de madrugada E de manhã Vai ser bem frio Então a gente vai acordar Não tão cedo amanhã O dia não é tão longo Hoje a gente fez Oito quilômetros Subindo seiscentos metros Amanhã a gente vai fazer Dez quilômetros Subindo um pouco menos Então ainda temos Um dia bem tranquilo Acho que os outros Vão ser um pouco mais puxados Mas vamos aproveitar Para descansar Porque o início É bem cansativo Até acostumar com o peso Na verdade Não sei se acostuma Porque na altitude É puxado Mas pelo menos A gente vai comendo a comida E vai diminuindo o peso Boa noite A gente se vê amanhã Bom dia Nossa Foi uma das piores noites Que eu já passei Em camping Primeiro porque Tinha muito barulho Do grupo grande Que tá com o tour Aqui do lado As pessoas falando muito alto Até gritando E música alta Até quase nove horas da noite Assim Foi muito difícil dormir Provavelmente eu conseguiria Ter dormido muito antes Mas eu fui dormir Depois das nove E assim Inacreditável O barulho que eles faziam É muito triste Ver assim Que as pessoas Não conseguem só Curtir a natureza Elas precisam Se distrair De alguma forma E eu entendo E respeito Que elas querem Se divertir Mas quando começam a invadir O espaço do outro E eu acho Uma falta de respeito Com os outros E com a natureza Com a montanha A pessoa tá aqui Só pra se divertir Não consegue curtir A natureza Mas enfim Dormir O problema É que eu passei Bastante frio Com esse saco de dormir Não tá hiper frio Tá a temperatura negativa Mas assim Eu queria ter o meu saco de dormir Porque eu acho Que eu não teria passado Esse frio Que droga Mas enfim Já tô aqui né E eu acho Que esse saco de dormir Poderia ser melhor Que o meu E tem uma temperatura Que aguentaria mais frio Mas eu acho Que ele é velho E simplesmente Não funciona mais igual Provavelmente As penas são quebradas Eu consigo ver Através da luz Que quase não tem pena Aqui em cima Ai Então Não sei Botar um pouco mais de roupa Não tem praticamente Quase nada Tem uma legging a mais E vou ver se eu consigo Com a Emma Um liner Ou uma roupa extra Pra botar em cima Porque passar frio Eu não dormi bem Nessa situação É terrível Mas consegui dormir Pelo menos Ai Vamos acordar Na verdade Acordei antes do previsto Ainda tem um tempinho Pra ficar aqui De bobeira Ai gente A noite foi bem fria mesmo Olha só Tá tudo congelado A barraca Condensou Por dentro E congelou Durante a noite Caramba Tá saindo gelo daqui Olha só Muito gelo Na barraca Que noite gelada Realmente Isso aqui Tá tudo congelado Também Uau É o retiro Que eu disse Sobre Talvez eu tenha pego Noites frias Provavelmente foi A noite mais fria Realmente Eu já acordei Com o gelo Também Do lado de fora Na barraca Mas É que parece Tá um pouquinho Mais forte O que eu não esperaria Encontrar Em um acampamento Praticamente selvagem No meio do nada São banheiros Normais Normalmente até tem Uma casinha de montanha Um banheiro Com um buraco No chão Mas aqui Tem banheiro Com um vaso sanitário Com água corrente Então Não é tão remoto Assim quanto parece Preparando o café Da manhã Hoje Que vai ser aveia Com leite em pó Tá esquentando aqui Um mingau de aveia Com granola E adoçado Com geleia Vai ser bem completo E com essa vista São quase nove horas da manhã Somos praticamente Os últimos a sair Poucas pessoas parecem Tá fazendo por conta própria E a maioria tá com grupo Então ainda tem As mulas ali Que provavelmente vão passar A gente daqui a pouco E a gente tem uma trilha De dez quilômetros Hoje pela frente Que vai subir Mais ou menos Quatrocentos metros Então vamos subir Menos que ontem Mas vamos andar mais A gente vai levar Provavelmente mais cinco horas Pelo menos até lá Paradinha na trilha Pra mastigar a folha de coca Na verdade Isso aqui é muito bom Pro mal de altitude Pra prevenir O mal de altitude E há um estimulante também Então te dá mais energia E também abre As ruas aéreas E é natural E muito comum Nessa região No Peru Na Bolívia Todos os peruvianos E bolivianos Das regiões altas Mas com folha de coca Vamos lá Vamos lá Estamos subindo em um ritmo Muito bom Essa subida também não é tão inclinada Tão íngreme O que ajuda muito Eu prefiro andar mais Em um terreno menos íngreme Do que aquela subida mortal Mas vamos ter cerca de oito passos de montanha Durante essa travessia Um passo de montanha por dia Então é praticamente todo dia subindo e descendo E o circuito E o circuito Waiwash É um trekking de longa distância Que dá a volta na cadeia de montanhas De Waiwash Então é uma cordilheira Dentro da cordilheira blanca Dentro dos Andes E é uma trilha muito dura Por vários motivos Primeiro É uma região um pouco remota Não tem muita estrutura Tem que acampar todos os dias Praticamente Só um dia que pode ficar em um quarto Não tem praticamente nenhuma estrutura no caminho Então tem que trazer toda a comida A grande maioria das pessoas faz com um tour Por isso Porque você tem que carregar muito peso A gente tá acostumada a carregar peso Mas não tá tão acostumada a carregar muito peso Na altitude Na verdade nenhum de nós nunca fez isso Então é um desafio muito, muito grande pra gente Mas com uma boa aclimatação Facilita muito Porque todo dia a gente vai chegar muito alto Caminhar na altitude é muito mais difícil Seu corpo gasta muita energia Só de estar andando Só de estar na altitude na verdade E é preciso um descanso também Muito bom pra recuperar essa energia E o tempo de duração dessa travessia É muito variável Se você for fazer a volta completa andando São cerca de oito dias Sete a dez dias mais ou menos Dá pra fazer em mais tempo Se você quer ir mais devagar Descansar mais Mas dá pra fazer em menos tempo Se você caminhar bem rápido A gente vai fazer em oito dias Cerca de cento e trinta quilômetros Também tem várias variações da trilha A gente não vai fazer exatamente A travessia mais clássica A gente vai cortar um caminho Passando por uma trilha alternativa A princípio A gente ainda tá estudando, claro Dia a dia a gente vai planejando Acabamos de passar nosso segundo passo de montanha A 4.650 metros de altitude A gente caminhou super bem Fizemos em duas horas essa subida Então estamos super fortes hoje Nos sentindo bem E a gente tem mais ou menos metade do caminho agora Pode ser que a gente chegue super cedo E dizem que esse é um dos acampamentos mais bonitos de todo mundo Vamos ver A gente tá muito próximo do acampamento E a gente já tem uma vista espetacular Só que a gente não consegue sair desse mirante Olha só isso Olha essas montanhas ali atrás Espetacular A gente decidiu fazer uma pausa aqui Pra almoçar com essa vista A gente passou mais de uma hora aqui nesse mirante Olhando pra essas montanhas Almoçamos, ficamos de papo Só nós cinco Foi muito bom Mas a gente tá bem pertinho do acampamento Vamos lá ver como é que é também a vista de lá Chegamos finalmente no acampamento Foi um dia realmente super tranquilo Com uma vista incrível aqui do acampamento Mas a gente não quer ficar perto do grupo Porque eles são muito barulhentos E a gente não dormiu bem E dormiu muito tarde Por causa do barulho Então a gente tá procurando áreas planas Ao redor da lagoa O pessoal foi conferir ali em cima também Pra ver qual é a melhor opção Vamos ver quantas barracas a gente vai montar hoje Porque a gente tá pensando em dividir a minha barraca pra nós três Vamos ver se a gente cabe Porque eu passei frio O Brody também passou frio A Emma dormiu bem Mas a barraca dela também não tá muito boa Então vamos ver o que a gente consegue fazer Olhem a vista do nosso acampamento De frente pra essas montanhas nevadas incríveis Bom, disseram que é um dos acampamentos mais bonitos do mundo Talvez seja Mas a gente não tá nem no primeiro acampamento Que é ali Nem no segundo E ali atrás Estamos só nós cinco aqui De frente pras montanhas Ah, eu acho que vai ser uma noite muito legal E a gente vai dividir a barraca assim Nós três Vamos ver se a gente consegue dormir melhor Se esquentar um pouquinho E a barraca é até grande Até dá pra nós três Até porque a barraca da Emma Tá um pouquinho quebrada Então a gente vai tentar dividir aqui E acho que a gente vai dormir melhor hoje Dormimos nós três dentro da barraca Mas foi uma noite super agradável Não foi tão fria Não tivemos gelo na barraca Mas dormimos super bem Estava até quente no início da noite Tive que tirar uma camada E no final da noite já amanhecendo Faz mais frio Foi uma ótima ideia Dormirmos os três juntos pra se esquentar Fechando o acampamento São sete e meia da manhã Estamos num tempo bom A gente decidiu não cozinhar Café da manhã hoje Vamos comer no caminho mesmo Granola, amendoim Alguma coisa rápida Ontem chegaram mais uns cinco meninos Que a Emma e a Sete já conheciam Já tinham feito trilha com eles Mas eles fizeram as duas etapas Que a gente tinha feito Em um único dia Então dois dias em um Eles são bem rápidos A gente tem 14 quilômetros hoje Pela frente E é o primeiro ponto onde tem dois caminhos A gente vai pegar um Que passa em três lagoas Que são um dos símbolos Desse trekking Então mais ou menos daqui a uma horinha A gente deve estar lá Umas sete horas da manhã Chegou um senhor Pra conferir os nossos tickets De ontem O último De 40 soles E agora a gente Tá passando pelo acampamento Tem duas pessoas da comunidade local Cobrando 30 soles Pra passar Então praticamente todo dia A gente tem que pagar alguma coisa Tem sido um dia difícil Eu e a Emma Estamos nos sentindo um pouco mais fracas hoje Muito cansada Porque acho que eu não dormi muito bem Nos últimos dias Tive um pouco de insônia hoje Mas pelo menos tava quente Emma não tá muito bem também Ontem a gente tava bem forte Mas hoje Tá sendo bem mais difícil O dia é mais duro Então É um grande desafio Mas Acho que daqui a pouco A gente já tá chegando No mirante E A gente vai Parar pra comer melhor A gente chegou muito próximo Da primeira lagoa A gente tá contornando ela E Decidimos subir Um pequeno morrinho aqui Pra ter uma vista da lagoa E a gente acabou vendo Uma avalanche Espetacular Com essa lagoa De cor turquesa Incrível Esse cenário Eu, Emma e Seth Subimos até o mirante De onde a gente consegue ver Duas lagoas Uma de cor verde Outra de cor azul turquesa Com certeza É uma das vistas Mais bonitas Que eu já vi Impressionante Essas montanhas Com essas geleiras No topo Toda hora a gente vê Uma avalanche É incrível A gente escolheu cozinhar Hoje no mirante Mas Achamos que não foi A melhor decisão A gente ficou muito fraca De manhã Eu e Emma Estamos Me sentindo bem mais forte Agora então Mesmo tendo hora pra sair É melhor cozinhar De manhã Antes de começar a caminhada Pra gente conseguir caminhar melhor E a Seth Muito louca Entrou na laguna Estava congelando Ela deu um mergulho e saiu Mas Impressionante Tem gente que é muito resistente ao frio Eu Definitivamente não E agora Depois da laguna A gente vai começar A subir Bastante Provavelmente 600 metros A gente vai subir um pouquinho Então Um pouco menos de 500 metros Talvez Mas vai ser Puxado Cada dia Um passo Um passo a menos Uou Que que é isso Socorro Subissem aqui com esse peso Jesus Olha Já foi difícil chegar Até esse mirante Mas realmente Essa vista Compensa demais Uma das vistas Mais incríveis Que eu já vi Em alguma trilha Com certeza Mas a gente ainda tem Um longo caminho Até lá em cima Então vamos continuar Porque até o acampamento Também É um longo caminho Quase no final Do passo de montanha Paramos um pouquinho Para almoçar Porque A energia está muito baixa Está difícil Hoje o dia Foi muito puxado A gente ainda tem Bastante Pela frente Mas pelo menos É descida Depois daqui Ai Isso é insano A trilha A vista O passo de montanha A altitude Uau Que lugar Realmente te leva Ao extremo Não acredito Que chegamos Passo Ciula 4.800 metros 4.800 metros De altitude Isso é Uau Olha isso Com licença Com licença Com licença Com licença De montanha E muda totalmente O cenário Aqui é tudo verde Um terreno Meio alagado Com um lago Também aqui na frente Parece até que a gente está Sei lá Na Escócia Tudo bem verdinho Chegamos no acampamento Whitewash Por volta de 4 da tarde Foi um dia muito longo Muito cansativo Mas Viemos bem até Tirando uma hora Para tomar café da manhã Uma hora para almoçar E amanhã Parece que vai ser Um dia bem intenso Também Agora a gente tem que decidir A rota que a gente vai fazer Porque tem várias variações No caminho Mas Tem uma casinha ali atrás Que a gente vai cozinhar E vai dormir já já Acordamos às 6 da manhã hoje Bastante frio Mas Dormimos bem Mais uma vez Tomamos um café da manhã Dentro da barraca E o sol saiu Pelo menos Para esquentar um pouquinho A barraca está cheia de gelo Olha a quantidade de gelo Mais uma vez na barraca Está tudo congelando Panela Tudo que está do lado de fora Vira gelo aqui Não vai sair esse gelo Vai ter que guardar ela assim mesmo O grupo grande já foi De israelense E provavelmente Eles vão acampar no mesmo lugar Que a gente hoje Hoje vai ser muito pesado A gente tem um dia super longo pela frente Cada dia é mais pesado que o outro Mas a gente consegue fazer 7h30 O sol está maravilhoso A temperatura está ótima Impressionante a diferença de temperatura Que faz aqui E a gente tem Se eu não me engano 15km de distância E 800m de subida 2 passos de montanha Então Nem sempre é 1 passo de montanha por dia Às vezes a gente tem mais de 1 Hoje a gente está fazendo uma via alternativa Uma variante Não é o caminho clássico Na verdade O dia de ontem também não era Mas muita gente tem feito Por causa das 3 lagoas E hoje a gente vai para o Passo do Prapezio E depois Santa Rosa E a maioria das pessoas Bom, a rota mais clássica Vai para umas águas termais Mas todo mundo fala que esse caminho é muito mais bonito Sem ar já Essa trilha definitivamente é de tirar o fôlego A gente errou o caminho E está cruzando Para pegar a trilha principal E a gente está pisando Num terreno muito doido Olha isso Acho que eu estou na lua É incrível O que as suas pernas podem fazer Onde elas podem te levar Olha essa vista Esse glaciar gigantesco A gente está muito próximo De montanhas muito altas Mais de 6 mil metros de altitude Mas ainda está longe do passo E aí E aí E aí E aí E aí E aí 5 mil e 26 metros de altitude, eu não acredito que a gente chegou tão alto. Meu Deus, é impressionante, realmente o que seu corpo pode fazer. Estou se sentindo super bem, fortes. Agora vamos descer e subir outro. Antes de descer, acabamos subindo ainda mais e caminhamos até um mirante de onde tivemos talvez a vista mais espetacular de toda a travessia. Hoje é isso, não basta subir até 5 mil metros, a gente tinha que subir mais 100 metros para ter essa vista. Ai meu Deus, foi muito ansioso. Cada um é um lugar mais incrível que o outro. Parece que não dá para superar, mas dá. Nossa, obrigada. Obrigada por estar aqui. Começamos a subida do segundo passo de montanha, que vai ser ainda mais alto que o primeiro. E não é uma trilha que muita gente faz, a gente está meio que cortando o caminho. A trilha praticamente não tem marcação nenhuma. A gente tem que ficar olhando no GPS para achar a trilha. O mais impressionante é que a gente está a quase 4.800 metros e está fazendo calor. Quando o vento não bate, a gente está suando aqui. Fica bem mais difícil de subir. Mas não dá para reclamar, porque com chuva seria mais difícil. Seguimos por esse caminho alternativo e não tinha mais ninguém com a gente. Éramos só nós três e não tínhamos muitas informações sobre as condições da trilha. Até que chegamos em um trecho de descida que foi particularmente difícil. Ok, momento de hesitação. A gente está levando muito tempo para descer essa ladeirinha, porque é muito inclinado e muito escorregadio. Mas vamos devagar e a nossa subida está lá na frente. Essa descida foi um dos trechos de trilha mais perigosos que eu já fiz, sem dúvida nenhuma. Pelo menos não foi tão longa, mas um desmoronamento muito inclinado ao terreno e muito escorregadio. Minhas mãos estão suando muito. Várias trilhas seguem por desmoronamentos, mas essa aqui foi bem tensa. E ali na frente está o nosso Passo Santa Rosa. Temos mais de 200 metros de altitude até chegar lá no Passo. Caminhamos com muito esforço e demoramos cerca de uma hora nessa última subida até chegar no topo. Uau! O cenário era espetacular, mas já eram cinco da tarde e a noite já se aproximava. Podíamos ver que a descida seria bem íngreme e que ainda tínhamos um longo caminho pela frente. Passamos momentos de muita tensão em uma descida difícil, tentando descer com cuidado, mas também preocupados em não demorar muito, pois seria ainda pior se anotecesse nesse trecho. No final, chegamos no acampamento já de noite. Ontem a gente teve um dia muito difícil, o mais difícil provavelmente de toda a travessia, a trilha para descer até esse acampamento. Depois do Passo Santa Rosa foi horrível, foi a pior trilha que eu já fiz. Eu estava realmente aterrorizada. Muita gente não deve achar o mesmo, mas a gente seguiu por muitos deslizamentos, o que é ok, mas por trechos muito escorregadios na beira do precipício, então foi muito difícil para mim. Mesmo assim a gente desceu bem, uma hora e meia. Chegamos às seis e meia da noite, a hora do pôr do sol. Tivemos que usar nossas lanternas por alguns minutos, porque já estava bem escuro. E a gente estava muito cansado, então hoje a gente decidiu fazer uma trilha de ida e volta. Não sabemos se é a melhor decisão também, mas foi o que a gente conseguiu decidir. Então a gente está indo até um acampamento base, e vai voltar para esse acampamento. Eu estou tendo muito problema para dormir. Já tem muito tempo, já tem uma semana que eu não durmo direito, incluindo viagem de ônibus, dois dias em Uaraça, e essas noites no acampamento, eu tenho acordado por volta de onze da noite, dormido por volta de oito, mas eu fico umas três, quatro horas acordada até dormir de novo. Então não estou conseguindo descansar tão bem. Está sendo bem cansativo para mim. E esse acampamento nem foi dos mais altos, mas foi um dos mais gelados de manhã, até que a noite não foi tão fria. Mas o sol demora para bater no acampamento. Está um pouco nublado hoje também. A gente começou a caminhar oito e meia, ainda com muito frio. A gente chegou super rápido nesse mirante, que é, na verdade, também o acampamento base para a montanha chamada Sulha Grande, que fica aqui atrás. E é um cenário realmente muito bonito. Com os glaciários, a gente ficou mais de uma hora aqui com todo o grupo. A gente vai se dividir. Sete pessoas vão para uma laguna, que supostamente também é muito bonita. A gente decidiu não ir, porque é mais um passo de montanha de 5 mil metros de altitude, então seria um dia bem empuxado. A gente decidiu ficar aqui mesmo. Eu pensei em seguir para uma vila, que é em uma altitude bem baixa, 3.500 metros, mas o pessoal quer ficar aqui mesmo, então tudo bem por mim ficar também. Vai ser um dia bem relaxado, mas amanhã vai ser mais puxado. E essa montanha Sulha Grande é bem conhecida por um documentário e um livro, na verdade, que se chama Touching the Void, em inglês. E eu fiquei sabendo desse livro, documentário só, quando eu cheguei aqui em Huaraz. É sobre um menino que estava escalando a montanha, quebrou a perna, enfim. E parece ser bem interessante a história. E ficou bem marcada no circuito de Waiwash, esse acontecimento. Hoje foi um dia muito relaxado, e na verdade muito raro em uma travessia assim. Cheguei em um acampamento cedo, já almocei. Bastante tempo para aproveitar o dia. Tem um pessoal chegando agora, do mesmo lugar que a gente veio ontem. E a trilha de amanhã, parece que é naquele vale ali, a gente vai descer bastante. E vai chegar em uma vila que muita gente termina a travessia ali, mas a gente vai reabastecer. Temos bastante tempo livre para descansar, curtir a paisagem. Não acho que essa trilha de bate e volta foi tão espetacular. Eu toparia seguir para a vila, porque são mais ou menos 3 a 4 horas de trilha até lá, e é só descida. Então eu gostaria de dormir um pouquinho mais baixo hoje, para pegar uma noite um pouquinho mais quente, que eu consiga dormir com menos roupa, porque normalmente eu tenho usado várias camadas. Mas o pessoal prefere ficar, a gente já tinha combinado isso, então vou ficar com eles e descansar mesmo hoje. Começando o sexto dia, nem acredito, temos mais duas noites. Já passamos da metade do caminho. Estamos deixando o acampamento Cutatambo hoje, e seguindo em direção à vila de Uialapa, Ui Lapa, algo assim. Vão ser 12 quilômetros, só descido, parece ser um caminho bem tranquilo. Então, mais ou menos umas 3 horas a gente deve estar lá. Estamos deixando o acampamento cedo, 7 e meia. Estamos com um tempo ótimo, hoje vai ser mais um dia puxado, porque depois da vila a gente vai subir bastante. Mas, temos tempo. Vamos embora. Perdemos a altitude rapidamente no caminho até a vila, e começamos a ver os primeiros sinais de civilização depois de 6 dias. Já chegamos na entrada da vila de Uialapa, e tivemos que pagar 50 soles para entrar, por volta de 70 reais. Enfim, nem todo dia a gente tem que pagar, se ajuda a comunidade é bom, e aparentemente, se você quiser acampar aqui, você não precisa pagar extra. Mas, a gente vai seguir, porque a gente vai dormir num acampamento depois da vila, e só vai parar aqui para abastecer, porque parte da comida já acabou. E um dos roteiros de Waiwash mais curto, né, normalmente de 5 dias, termina aqui na vila, porque você tem opção de transporte, então tem estrada daqui, muita gente faz um dia extra para voltar para Uarasa. A primeira coisa que a gente fez quando chegou na vila é vir direto em uma lojinha, onde a gente pode comprar, tem muita coisa. E a gente tem bastante snack, mas está faltando comida para o almoço e para o jantar. Temos mais duas noites, então vamos comprar algumas coisinhas e também carregar as baterias. Então a gente comprou aqui, só para mim, um Gatorade, que eu já bebi, papel higiênico, que praticamente acabou, duas bananas, essa sopa, que é tipo um creme de cogumelos, um miojo e purê de batata. Sem comer fruta há cinco dias, porque não é uma coisa que você quer levar para a trilha, é muito pesado, não vale a pena, mas tem gente que leva. Chegou a hora de deixar a vila e encarar uma subida. A gente vai subir tudo que a gente desceu, então, mais ou menos de mais umas três horas até chegar no próximo acampamento. Está cedo ainda, são 11h30, então a gente tem bastante tempo. Parada para o almoço no meio da trilha, olha o estado da tortilha, toda quebrada, são as duas últimas que sobraram, a gente não encontrou, mas amanhã vai ser biscoito para o almoço. Amém. Chegamos finalmente no acampamento Wattica e não tem ninguém aqui. Fomos os primeiros, talvez os únicos, a gente não sabe, porque esse acampamento fica no meio de dois acampamentos principais, então muita gente dorme na vila lá embaixo ou no dia seguinte no próximo acampamento. Então, aqui é bem mais isolado, só tem companhia das ovelhas e das vaquinhas ali atrás. Nossos amigos chegaram no acampamento, a gente está bem feliz de revê-los, porque a gente não sabia que caminho eles iam pegar. Na verdade, eles tentaram fazer uma trilha que é muito difícil, que é caminhar por um glaciar e na verdade só um deles foi, o que é muito perigoso de ir sozinho. Todos os outros acharam que não valia a pena, que era muito perigoso. Seis voltaram e um continua pelo glaciar, a gente espera que esteja tudo bem, mas é uma situação muito complicada também na qual eles ficaram, então espero que quando eles terminem a gente tenha boas notícias, mas a gente está feliz de dividir o acampamento com eles e eles vão terminar a trilha amanhã direto para La Maca, que foi de onde a gente começou e a gente vai ter um dia a mais, que é o caminho original que a gente tinha planejado. E muitos falaram que o caminho que eles fizeram para essa laguna não valeu a pena, que foi muito difícil, a Sete que estava fazendo a trilha com a gente achou que não valeu a pena, foi a trilha mais difícil que ela já fez na vida e ela só quer terminar agora, então a gente não quer ter essa sensação, a gente quer curtir o caminho e não pensar só em terminar e não desfrutar do caminho, né? Nossa rotina matinal é fazer um chocolate quente, Emma está fazendo aveia para a gente, sempre temos mingau de aveia de manhã e Brody faz um chocolate com leite ali. Essa foi definitivamente a noite mais fria de todas, eu levantei para ir no banheiro às 11 da noite e já tinha gelo na barraca, então já estava com temperatura negativa e ainda está tudo congelado, o sol ainda está no topo da montanha, então vai demorar muito para esquentar, está muito difícil fazer qualquer coisa sem luva e a gente vai sair com muita roupa hoje. E a pior tarefa de todas para mim é lavar a louça, a gente tem revezado bastante, mas principalmente essa hora da manhã congelando, tirar a luva já é muito difícil, até a esponja está congelada, mas tem que encarar, vamos lá. Praticamente 7h30, saindo com um tempo bom, hoje a gente tem 11km pela frente, mais curto que ontem, mas a gente vai subir dois passos de montanha, já vai começar subindo hoje, mas acho que é melhor começar de manhã mesmo, porque a gente ainda tem um pouco mais de energia, não muita, mas depois vai ter outro, até a gente descer para o próximo acampamento. É o último dia inteiro de trilha, uau, sétimo dia, estamos quase lá. pela primeira vez em todos esses dias, eu estou caminhando com três camadas em cima, com a jaqueta de pluma, com três calças, com luva, continua muito frio, ainda próximo de 8h da manhã, já tem quase 2h que o sol nasceu, nossa, é muito duro, acho que o frio é a pior coisa. depois que o sol saiu, já ficou bem mais agradável, já tirei duas camadas, está sendo muito duro, nossa, as pernas estão muito fracas, falta ar, mas me sentindo bem, é só o cansaço mesmo acumulado, muitas noites mal dormidas, com certeza, uma das travessias mais duras que eu já fiz, por causa do frio e do cansaço. Vamos lá! A gente está passando agora pelo acampamento Gaspapampa, que é um dos mais altos dessa travessia, 4.500 metros, um pouco mais. Levamos mais ou menos três horas até aqui. Nessa parte da travessia, realmente, a gente não está encontrando ninguém, nem nas trilhas, nem nos acampamentos. Então, parece que muita gente realmente termina próximo da vila, e não faz a sua última parte. A gente teve um momento de hesitação no grupo, porque eu e a Emma estamos bem cansadas, e a gente pensou em pegar uma trilha daqui direto para La Mac, que é onde a gente vai terminar, mas a gente deu uma olhada no mapa, e a gente estava tentando conferir o caminho para La Mac, a bifurcação seria aqui, já que aparentemente não é uma trilha muito bem demarcada, já é final da manhã, então a gente tem um pouco de receio de não chegar lá a tempo, ou de ficar muito tarde, da trilha ser muito difícil, enfim, a gente não sabe como é que é. Então, foi uma decisão difícil para todos nós, para mim, muito difícil, eu meio que tive que desempatar, mas a gente decidiu continuar até o acampamento. Mas eu estou muito cansada, eu ficaria muito feliz de terminar hoje, tem sido bem duro. A gente já está bem perto do último passo de montanha, acredito. Está sendo uma loucura, na verdade. É uma verdadeira superação de limites, isso. O Brody está indo na frente, e em um momento ele até voltou para ajudar a gente, então ele pegou a minha mochila e levou por parte do caminho, e mesmo assim eu tive muita dificuldade de subir sem a mochila. Ele vai tentar subir um pouco mais, pegar a mochila da Emma também. para dar uma força. E eu definitivamente sou o Darth Vader do grupo, por causa da minha respiração. Eu estou sempre ofegante na subida, às vezes até na parte plana. Falta o ar, realmente. Tem que parar a cada 10 passos, às vezes, para recuperar o fôlego. Não acredito que a gente chegou realmente no último passo de montanha, passo Yautia, a mais de 4.800 metros de altitude, e a gente tem uma vista bem incrível da cordilheira Wai Washa ali atrás. Estou bem feliz em poder descer. Espero que a noite seja boa, espero que a descida seja fácil também. e a gente tem Chegamos finalmente no nosso último acampamento, Hawa Kochi, a gente ficou muito feliz de ter chegado bem, foi difícil a subida, mas a descida foi bem tranquila, com uma vista incrível, e olha a vista desse acampamento, na verdade. A gente montou a barraquinha aqui, porque tá ventando bastante, mas esperamos que a noite não seja tão fria, e a gente vai começar a cozinhar aqui, porque na hora do pôr do sol, mais ou menos seis e meia, a gente já tá dentro da barraca, pronto pra dormir. Uau, nossa última janta juntos, estamos fazendo purê de batata, o meu já tá pronto aqui, com soja, e com essa vista incrível ali das montanhas. Nosso último dia, a gente acordou super cedo, às cinco e meia. Meia da manhã, pra tentar sair às sete, porque a gente tem pelo menos quatro horas de trilha até a cidade de Yamak, e a gente vai tentar pegar carona. A gente conversou com o guia daquele grupo ali ontem, e ele falou que a maioria dos carros que vão deixar as pessoas pra começar a trilha, chegam às onze, então a gente tem que chegar lá até às onze, pra tentar pegar eles no caminho de volta. Provavelmente a gente vai conseguir até uma carona com eles, falou que meio dia eles vão sair da cidade, então vamos tentar. E essa noite pelo menos foi bem agradável, não foi tão fria, mas mesmo assim, ó, tudo congelado, barraca congelada, não vai dar pra esperar descongelar, a gente vai ter que guardar ela assim mesmo, e depois abrir pra secar. Uau, é muito gelo. Oi, garoto. Ai, meu Deus, você quer carinho? Hum, você quer carinho? É bonito. Que preguiça, hein? Que cara de sono. Começando a nossa última trilha, são sete horas da manhã, saindo meia hora antes do que o normal. Tá frio, mas tá bom. Eu acho que a gente vai ter companhia de algum amigo canina no caminho. Duas horas já de caminhada, estamos chegando, talvez próximo do final da subida, a gente não esperava que fosse uma subida tão longa. Na verdade são vários quilômetros, mas não é tão íngreme, exaustos, como sempre, mas eu tô me sentindo mais forte hoje. E eu percebi que o meu ritmo depende totalmente do meu sono. Então hoje eu tive uma boa noite de sono e tô conseguindo manter um bom ritmo, mesmo com o cansaço. A gente vai ter uma descida de mais de mil metros, mil e cem metros de altitude. Espero que o caminho seja bom, que aí a gente consegue fazer rápido, mas provavelmente vai ser muito íngreme. Só ali reparamos que esse foi o primeiro e único trecho de floresta no caminho em oito dias. A trilha segue em altitudes tão altas que é raro ver árvores por aqui. Chegou a hora de descer! Estamos muito perto! Vamos lá, Emma! Vamos lá, Beoni! Vamos lá! Estávamos tão alto e o vale onde fica a cidade de Lamarque é tão fundo que a descida me fez lembrar muito o Cânion Del Colca, também no Peru, que é um dos cânions mais profundos do mundo. Chegamos na cidade de Yamarque. Foram exatamente quatro horas e meia de trilha, mais longo do que a gente imaginava. Está muito calor aqui! A gente não imaginava pegar tanto calor, mas também a gente está muito mais baixo. 3.200 metros de altitude. O Julio, que está ali na frente, é o guia que a gente encontrou ontem, que estava guiando o grupo de uma agência e ele vai perguntar para o pessoal da gente se a gente consegue pegar uma carona no carro deles que vai voltar para Huaraz. Porque essa hora não tem mais ônibus para sair daqui. Ele disse que o ônibus está às seis da manhã, então é impossível pegar saindo da trilha. Olá! Que lindo! Buenos dias! Tudo bem? Boa noite! Oh, que lindo! Invite-me, sobra de caramelo. Como é o viagem? Uh, largo, mas bonito. Sim, muito bonito. Se acabou toda a comida! Ah, todos se acabaram? Sim, comemos tudo. Sim, muito pesados nós estávamos. Boa noite! Desculpa, desculpa! Tchau, chicos! A gente acabou de passar por um grupo de crianças perguntando se a gente tinha sobra de dois câncias, na verdade a gente não tem nada, desculpa. Praticamente toda a comida. Eu ouvi falar que isso é até comum durante a trilha. Eu acho que estamos terminando. Sim! Uhul! Estamos terminando! Parabéns! Uau! Bem terminado! Parabéns! 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 Ai meu Deus, os cachorros seguindo a gente! Não! Essa é a parte difícil! Então a gente conseguiu um ônibus que vai até Huaraz. Ele cobrou 30 solis por pessoa. Um preço ótimo, na verdade. Então vamos pegar um tipo de carona aqui para voltar para Huaraz. De volta ao hostel em Huaraz, depois de 8 dias de caminhadas, foram 115 quilômetros. Foi muito intenso. Com certeza uma das travessias mais duras que eu já fiz, mas também uma das mais bonitas. Esse é o meu estrado. Depois de 8 dias, só quero tomar um banho quente. Se fosse banho frio, estava bom também. O cabelo está duro depois desse tempo todo. Mas a gente vai sair para comer uma pizza e comemorar essa grande aventura que foi o circuito de Huaraz. Eu estou muito contente e grata por ter feito essa trilha com duas pessoas muito queridas. A Emma, que eu já tinha conhecido antes. O Brody, eu conheci agora. Por ter conseguido aproveitar o caminho, porque às vezes é tão sofrido que a gente não consegue desfrutar. A gente lidou com muitas adversidades. O frio, dividindo a barraca, muitos passos de montanha, altitude, carregando muito peso. Mas a gente conseguiu ir bem, mesmo com todas essas dificuldades e aprendeu muito nesse caminho que foi muito especial. E obrigada por terem feito essa trilha junto comigo e por terem acompanhado essa aventura. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande!